O que vocês anotaram? Quais são os nossos líderes de casa? Bom, tem os níveis dos estados baseados na relação entre tamas, rádios e sátima. A gente observa isso. Isso é um dever de casa. O dever de casa, então, vamos considerar que é observar os conceitos de sátu, rádios e tamas e ver em que medida a gente pode categorizar isso naqueles oito níveis que a gente viu. E você falou também de praticar esses sentinatos de completude, gratidão, reverência. Que a gente tá chamando isso de sátu, ok? E a completude da ação vem com a realização ou a transcendência? O desejo, a realização, a ação, a transcendência é desidentificação. Na verdade, a vivência do desejo também é um processo de desidentificação. Porque quando você completa ele, você fala assim, não preciso mais disso. Você desidentificou. Você pode desidentificar abstratamente ou concretamente, mas é sempre um processo de desidentificação. É isso como é um desejo que vem mesmo do fundo da sua alma. Não é um desejo que você pega. Daqui a pouco vai ser só desejo. Do fundo da sua alma ou não, é só um desejo também. É só um desejo do universo. Tudo bem, mas a realização disso, se não, se você... Eu não sei, pelo que eu sinto, se é um desejo mais emprestado desse modo, tem mais tendência você, se realiza isso, você continuar num estado de insatisfação ou não. Tudo bem, mas assim, quando a gente tem esse desejo mais fundo, é um desejo da gente que tá cultivado há mais tempo, só isso. No fundo, no fundo, não vai fazer qualquer diferença de o desejo é seu ou de outras pessoas. Primeiro, a diferença é a quantidade de bem-estar que isso vai gerar. Se o desejo é mais fundo, ele é mais longo e ele é mais antigo, ele vai gerar mais bem-estar quando ele é vivenciado. Mas não existe exatamente o teu desejo num sentido mais categórico. Esse é o desejo do Tiago, esse foi um desejo emprestado. Todos os desejos são desejos que não são exatamente seu, num sentido mais transcendente. Mas num primeiro momento faz diferença, sim. Isso daí foi uma coisa que eu vivi e que apareceu e que depois de um tempo eu passei a acreditar que era mesmo. Os outros é a mesma coisa, só que você acredita há mais tempo porque são seus. A vida é esquecimento, desconhecimento do seu princípio divino. Asmitar é a identificação que é transitória. Raga é um apego com as coisas que estão do jeito que você gostaria e não queria que mudasse. Dweisha, D-O-S-H-Y-A é a versão que você não quer que chegue perto de você. E Abiniveisha, a-b-h-i-p-s-u-n-i-v-e-s-h-a, é apego... Um apego maior, um apego a... é sacástica, apego a essa vida. Olha aqui o chefe. A vida... Isso. Asmita. Asmita com H no final, THA, identificação com o que é transitório. O que é? Identificação com o que é transitório. Praga, desejo, apego ao que você quer que se mantenha. Dresha é aversão ao que você não quer. Yabni Vesha é apego à vida. Aversão ao que você não quer. É. Aversão ao que você não quer. A gente vai desenvolver isso? A princípio, pouco. Porque isso é um conhecimento de ouro que eu ainda tenho pouco vivência nisso e tal. Então, eu procuro dar mais foco às coisas que são conhecimento dentro de mim. e não só informações. Isso é uma informação. Entende? Então, não tenho sabedoria muito que compartilhar com isso. Mas já é uma informação que está dentro do meu campo de pesquisa. Entende? Eu, atualmente, me dedico muito a observar Sato Aradis e tal. Eu acho que já é uma ótima coisa. Isso já ajuda a tua vida, que é uma beleza. Perosso e postura mental de promoção de Sato. Foi a nossa segunda parte. Postura mental de promoção de Sato. A minha percepção, a pergunta sobre ligação Tamas e Sato. Eu vejo a ligação exatamente nesse tipo de momento. A gente teve agora um mergulho em tema profundo. A gente fica mais Tamasico. Mas o que você está chamando de Tamasico? A gente precisa ter uma definição... O que eu estou chamando de Tamasico é uma certa letargia. Ao mesmo tempo que é uma letargia que existe um sático nisso. É, então, assim... Porque o estado sático não é um estado agitado. Então, de alguma forma, tem um apributo que se confunde com Tamas. Só que a letargia é diferente de um estado de relaxamento. Então, se você está aqui, se sente bem e se sente parado, Se é diferente de você estar aqui, se você está parado e se sente muito mal. Os dois têm um atributo de que você não está assim louco para fazer grandes atividades físicas agora. Mas o estado da qualidade mental é diferente. Uma você se sente muito mais para bem e harmonioso e na outra é terrível e você está mal e não sei o que e tal. Porque a nossa cultura é uma cultura que associou bem-estar a rádios. Então, a gente está parado e acabou de ter uma conversa e está tudo bem. É um negócio meio estranho na nossa cultura. Meia operação, né? Aquela galera meio maluca que fica conversando e depois está se sentindo bem e não fez nada. E se não fez nada é ótimo, não fez nada. A gente está num estado de relaxamento, mas se tem alguma coisa boa que me move, eu vou ter essa energia. Eu vou sair rápido. A letargia não. Eu fico paralisada. É uma coisa assim destrutiva. Você fica preso. Você pode até pensar que... No estado sático, por exemplo, se alguma pessoa cair ali, você se levanta bem rápido para ajudar ela. Tem disponibilidade de energia em você. Só não tem necessidade daquele movimento, entendeu? Você não está num estado letárgico porque o movimento é uma coisa difícil para você fazer. Não tem necessidade do movimento. Mais alguma coisa aí? Os cadernos anotaram bastante? Ah, o que me interessa, não sei se a gente falasse coisa dos sonhos, né? A gente vai estudar mais e saber mais sobre os sonhos. Como é que eu vou estar identificando exatamente que tipo de sonho é que eu estou tendo? Você nunca vai saber. Você nunca sabe se é uma comunicação sutil ou se é... Você nunca vai saber. A diferença é que assim... Quanto mais aquilo dali aumentar o teu campo de prano, Tem mais chance de me ser um conhecimento procedente. O que isso significa? Como é que você sabe que aquilo dali não é da tua mente e que é uma coisa assim mais divina se expressando através de você? Normalmente é quieta. Normalmente é pacífico. Normalmente te aquece e te nutre. Prano tem essa característica. Ele é levemente vitalizante e também não é um negócio que você precisa resolver aquilo agora, entendeu? Se tem urgência, não é uma coisa divina. O divino se move por marés, pacífico e etc. Então... Isso é uma característica importante, porque o divino é sátua. E o sátua não se mexe dando caixote, entendeu? Ele vai, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo... E também se você não fizer, tudo bem, você não pode fazer. Não existe nenhum tipo de apego, não existe nenhum sentimento, não existe nenhuma energia travada ali. É só o oceano. O oceano. O oceano pacífico, sem ser o oceano atômico. Então, essa noção do oceano, do lago, ela é uma coisa que permeia, nutre, abastece. Isso é o princípio da consciência, o princípio do amor, o princípio da manifestação graciosa nesse sentido. Então, se você tem uma sensação e aquilo dali, sabe, aumenta muito o teu campo de energia, e se você não sair correndo para resolver aquilo dali, não existe nenhuma feverishness. Isso é um aspecto importante. A mente da gente adora deixar a gente feverishness, com uma febrilidade para resolver aquilo. Nunca que eu tenha conhecimento, o divino se manifestou de uma maneira... Esse é dentro da nossa mente. E no sentimento divino, não tem uma importância tão grande de você fazer. Porque o universo é que faz. A perspectiva é um pouco diferente. Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso. Ai, pronto. Eu, né? Pronto. O universo não se move divinamente com o radias e tal. Ele só se move com o santo. Ele dá a sensação de que as coisas fluem. Os vatinhas adoram. O sentimento de ter que fazer isso vai virar uma frustração, né? É arrancada já, já. Não é arrancada no sentido de que a natureza divina se move por ciclos. Ela vai alargando-se. Aí depois vem outra onda. Aí vem outra onda. O universo vai enchendo assim. Um não enche assim. Essa sensação é uma sensação que a gente pode trabalhar. Mas mesmo assim, você deixa assim. Tudo bem, isso também se não for divino, a minha mente também é ata de bom. Porque quanto menos você tem a exigência de ser Deus, ou qualquer coisa assim, mais você consegue cultivar a postura de que tudo é Deus. E essa é bem mais difícil. Você aceitar que aquelas atrocidades que você fez também são divinas, normalmente é muito mais difícil do que você aceitar que você agiu conforme os planos cósmicos, divinos, etc. E ali é teu teste de assim, ah, de qual mesmo? Fiz um negócio terrível e mesmo assim, diante disso, cultivar a aceitação de si mesmo. Cultivar que aquilo dali também é divino. Mas não é assim, ah, aquilo dali também é divino. É viver aquilo. Aquilo também é divino. Aquilo dentro de você, você conseguir desapegar daquilo dali também, como uma falha, uma coisa que não devia ter sido feita assim. Esse processo de compreensão de que tudo é uma consciência desenvolvendo, ele é poderosíssimo porque ele aceita as falhas e todos os problemas dentro dele e está tudo bem. E no momento que isso é uma vivência que não é só um discurso, aí você assim, matou um e naquele momento ali também, por mais que seja trágico, que seja horroroso e não sei o quê, dentro de você tem uma percepção de que as coisas naquele momento foram assim. Fazer o quê? Já foram. Entendeu? É, desse jeito. E não é simples não. Esse passo é um passo bem trabalhoso. Porque envolve você aceitar o ruim. Aceitar o bom, você ter fé no bom, não sei o quê, é tudo fácil. Agora aceita o ruim. Aceita a partir que você não quer aceitar de você mesmo. É bem mais difícil. Envolve uma postura de uma quantidade de sátua muito maior. Se você conseguir olhar o tenebroso e falar, o tenebroso não precisa existir para que a clareza possa existir. Não é tão divino quanto. Se não fosse os diabos, nunca poderiam existir os anos. E vai ter um momento que você também é diabo. Então nessa parte da questão do sonho, num primeiro momento eu não vou estimular a análise deles. Eu vou encontrar em você. Quando é que você acha que você está sonhando? Observa muito mais isso. Será que você está acordado agora? Por que você tem tanta certeza disso? O conhecimento dos sonhos, ele liberta a tua vida. O que significa que você percebe que isso daqui é um sonho também. Quando você vai dormir e você está observando os seus sonhos, você percebe que, no geral, não faz tanta diferença do que você chama de realidade, o estado desperto e sonhos. No fundo, tudo é mais ou menos uma coisa somente. Num certo grau. E esse conhecimento, ele é muito mais importante do que você ficar dando esse... Como é que é o nome? Interpretação dos tempos. Depois você pode até fazer isso, mas num primeiro momento, se você começar por aí, você vai se identificar. Ah, mas eu tenho que entender o quê? Quem disse que é para fazer sentido? Sua vida faz sentido? Assim? A rigor? Tem um monte de coisas na nossa vida que não fazem sentido. Tem um monte de coisas nos nossos sonhos que não fazem sentido. Onde é que está o recibo? De que você veio para cá e tua vida tem que fazer sentido todo o tempo. E também do sentido ser alguma coisa que a gente acha que é. Uma elaboração que a gente... A gente cada vez mais olha isso e fala assim... Isso é o mundo da minha mente. Isso é o mundo da minha mente. E aí? Mais um mundo da minha mente. Ok? Então, intencionalmente, eu não vou dar tanto aspecto a essa questão das coisas que estão dentro da nossa mente. Porque a nossa cultura é craque de fazer isso. Não preciso dar mais apoio a isso se a gente já vive numa cultura assim. Se fosse contrário, se a gente envelhece na Índia, talvez até desse um pouco mais importante ser isso. Porque tem uma parte pragmática aí também. A gente não precisa se iluminar todo mundo nessa vida e resolver tudo agora. Ok? Tem uma bacana. Interpretação do sonho é do dente, né? Não cai o dente. Tem uma ideia de que tem a ver com uma morte. Mas isso tem uma coisa potencial que é você se perceber sem o dente. É, o que o Luguel fala sobre essa questão de interpretação do sonho é o seguinte. Observa o seu estado emocional em relação àquele processo. Muito mais do que a imagem, observa como a sua mente está liberando um estresse emocional. Foca na emoção. E observa a imagem como um gatilho daquilo. Quando você atira e sai uma bala, você está preocupado em como era o gatilho ou a bala? Quem vai gerar o estrago é a bala. Se o gatilho era mais assim, mais assado, mais assim, mais assado, tem uma bala ali partindo. E a emoção é essa bala. Então, a perspectiva da interpretação dos sonhos é a observação das emoções. E isso não faz tanta diferença se você está fazendo isso agora ou se você está fazendo isso. Só que a grande diferença é que o nosso processo de controle, o processo consciente quando a gente está dormindo, normalmente é menor. Você precisa praticar muito para entrar consciente. Só para a gente terminar, assim, você aprender a dormir e observar os sonhos é você aprender a morrer a cada dia. O processo da gente, quando a gente dorme, a nossa noção de arrancar a sono durante um tempo. Você praticar isso significa que no momento em que você for dormir mais tempo, você já vai estar observando que aquilo dali é só um processo de sono. Então, tem esse outro aspecto que é o conhecimento do sono, não dos sonhos, te liberta. Você vê que todo dia você morre. Você, como Aline, ou você, como Tiago, todo dia necessariamente morre. E revive. A questão da gente não é morrer, a questão é quando a gente para de reviver. Porque morrer a gente precisa todo dia para o nosso mente poder descansar. Essa hora que a gente morre, a noção do nosso arrancara é que a gente conecta o nosso diva com o princípio código. O conceito de diva qual é? O conceito de diva é aquele entrego que está reencarnando ao longo de épocas e eras e milênios e em tempos e que agora está se expressando como filipo. Qual é a essência do ser particularizado? É a essência do ser particularizado. É a essência do ser que tem um certo direcionamento. É uma gota. Não é uma gota dentro do oceano. Ainda que a gota vá voltar para o oceano em algum momento, ele ainda é gota. Ele tem movimento de gota. Nossa gota não tem vida própria, mas o diva ele tem um desejo, que é a vida própria dele. Enquanto o diva tem desejo, ele se sente separado do oceano em algum momento, em algum grau. Acho que estamos bem, né? A quantidade de informação por hoje é mais que bom. Amém. Amém.